Aqui pessoal, com sabão líquido que eu fiz ontem à noite, vou mexer agora, olha que maravilha Aqui meu povo, vou deixar para vocês o material que eu usei, e ainda vou acrescentar mais água, que está bem Grosso, então meu povo, vamos lá a receita, eu peguei esta soda que tem 400 gramas, sobe escama, desmanchei nenhum litro de água fria Desmanchei ela todinha, quando ela estava ótima, aí eu peguei pessoal, olha, peguei um litro de óleo, limpinho e coloquei Não quis colocar todos não, coloquei essa quantia todinha aqui, sobrou o quê? Os quatro dedos de óleo Soda desmanchada, coloquei o óleo dentro da água com soda, desmanchei bastante, mexi, né? Depois meu povo, eu coloquei este álcool aqui, álcool 70, é a marca, não estou ganhando nada, mas é bom fazer a receita com todos os ingredientes e quantia certa Para não ter perguntas e nem dúvidas Manchei o óleo na soda, depois coloquei o álcool Mexi à vontade, bem à vontade Depois peguei 10 litros de água quente, depois esquentei no fogão a lenha e joguei dentro do balde Coloquei tudo aqui dentro Depois de misturado, peguei Bicarbonato de sódio, olha a quantia, 100 gramas Peguei dentro Aí veio todo o processo Mexi tudo, minhas amadas Bem mexidinho Peguei um copo americano de água sanitária e joguei aqui dentro para ficar clarinho Ainda ajuda Depois de tudo isso mexido, minhas amadas, eu coloquei dois vidrinhos Isso aqui, eu deixei, gente Compreende, ó Pode ter qualquer marca, mas o que eu tinha era isso Mexi tudo e deu este resultado maravilhoso Aqui, ó Passou a noite toda aqui E só agora venham ver Olha que delícia Aqui, vou acrescentar mais água Mas vou fazer um teste com vocês Do jeito que ele está aqui Vou colocar na roupa de muro Então, vamos experimentar Vou pegar do jeito que está aqui, puro Olha o copo americano Eu creio que é muito, mas o balde com água não tem nada aqui dentro Vou colocar uma toalha Olha, meu povo, como ela está forte Aqui, está purinho, viu? Tem muito sabão aqui, muito Então, o que eu vou fazer? Vou acrescentar aqui mais água Vou botar um balde deste aqui, ó De água De água Aqui dentro Eu não quero eles aqui, não Gosto do sabão potente Que você vê que Chegou junto e fez o serviço Então, é isso aí, pessoal Satisfeita Muito satisfeita Quase que dá certo Quase que dá certo Que o sabão Líquido no mercado está muito caro Esse foi o trabalho do sabão Líquido 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 Líquido